Eu não consigo ver nada, tá louco. Ó, eu tô vendo, hein. Tô vendo. Mas tu vai errar essa luz. Não, não. Cara, eu rei a ward, né? Porra. Opa, galera. Vou tá fazendo um sorteio de 100 reais. Mais informações aí na descrição. Agora já deixa o likezão. Manda um comentário e aproveitem o vídeo. Tô vendo. Sim, eu tô fazendo roteiro, porra. Sim, eu tô fazendo roteiro. Matou. Cara, isso aqui dá muito dano, fi. Que isso? Que isso? Estourei o cara. Se eu estiver de PTA, não tinha estourado, cara. Eu tava vendo aqui. Não sei, não sei. Ah, eu vou dar a base, né? Foda-se. Quero comprar o meu... Aqui, né? Que isso? Estourei o fio? Estourei o cara, mano. Mas... Não, o PTA daria mais dano. Esse aqui só deu 24 de dano. Pô, qual você diz o PTA daria mais dano? Não sei qual foi o fenômeno. Dizem que esse é o back mais forte, velho. Comprar o necrim negro. Aham. Será que é o Doran's Ring, que é roubado? Ah, não. Sei lá. Não sei. Eu acho que o Renek traiu, velho. Talvez foi pelo lado que o cara correu também, né? Demora pra começar o jogo, né? Pelo menos. Ai, perdi o XP de 1 min. Ai, tá bom. É, vai ser Remake. Dá, vai. Que tristeza. Gente, que dá a vez. Vai pro Belt. Que isso, Luanático. A equipe inimiga aceitou uma votação de vinda só. Com dois votos, você achou? Até agora nada, né? Olha só. Até agora nada. Cadê o Remake, velho? Eu boto o Ferro de bom. Crocs, Crocs, aperta a tab. Eu solei o Volibear, levou a 3 sem item, velho. Eu tô ligado. Ferro, cê tá... Cê tá sem item. Eu tava sem item, só nem o cara, mano. Jô, para de sair da base sem item. É a segunda vez. O Vigo ritou a torre. Ele matou ele. Eu tô ligado sem item, mano. Vai se foder, velho. Tá muito nervoso, Jô. Tô saindo da base sem item de novo. Ah, não. Tinha da Tp9 até agora. Ai, ai, ai. Ai, o Vani tá aqui. Os caras não conseguiram dar FF, então. Morri. Ai, todas as minhas effects! Todas! Todas! Sem exceção! Que tristeza. Você é a minha área, Jô. Eu só chego na Iran e ele dou um Qzão. Eu nem vi quantos gols eu ganhei. Eu ganhei uns 30, 40. Muito grossoso. Alguém viu? Eu queria saber, tipo, quantos a gente dá no Iran. Me instiga no Q2I com W, tô ligado? Ah, eu nem sabia que você tinha sido bom. Nossa, pensei que eu ia chupar do Enders do AR. Ai. 4 de Gold. 5 mais 26. 31. 11. Augusto. 3. 9. 1. 4. 2. 4. 4. 5. 5. 5. Eu sabia que eu ia, tipo, o Sr. Bowser valeu pra falar, eu já tinha o QI preparado pra isso, pô. Eu não ia ultar ele, eu só ultei porque ele tocou o stun, e eu ia ignorar o stun com o pulo. Zonias! Uhul! Muito bom, eu tô de cronômetro na Ronda, eu já veio pro cronômetro. Ah não, ele me irritou, perdi o barulho, merda. Ai, entrando o barulho. O barulho tá subinito. Tá ok. Sai! O Vole tem ult? Não, ele tá lá embaixo. Ah não, ele tá lá embaixo. Exato. Tu bota a fé que o Vole me sola se eu vacilar aqui? Sim, o Vole é roubado. Tô ligado. Mas, tipo, isso é depois, sei lá, fechar um item um pouquinho. Yasu e Yoni são bem fortes contra Vole, não são? Ou coisa assim. Acho que o Yoni só, o Yasu não importa. O Yasu tem uma skill a menos. Não, eu tô com a marca do Eder. É a minha skill. Não, eu tô com a marca do Eder ali. Não, eu tô com a marca do Eder ali. Ai, pera, eu tô irritando o Minion. 2, 3. Já ganhei 300 coisa de Gold na Runa. Turbo Runa! Turbo, turbo! Vou ganhar mais um pouquinho aqui. Ai, ela vai tirar minha Runa! Não vai não. Uhul! Ganhei mais 50. Yes! Sim! Você está aí? Você está aí? Você está aí? Você está aí? Sim, eu sou maluco! Sim, sim, tá ligado? Falou... Como é? Eu até parei para ficar olhando ali, velho Eu vi A gente brincando com ele aqui Tadinho Ah, eu estou vendendo! Ele foi executado! Perdi minha mão, eu acho Qual é? Porra, deu dano, hein? Eu dou dano Aquele cara não serve o rosto, filho Tá louco Oh, eu tô vendo, hein? Tô vendo Mas tu vai errar essa luz Cara, eu rio a ward, né? Porra Eu juro que eu tô achando legal, porra Só tem que jogar um pouquinho diferente Mas Eu acho, tipo, isso aqui Tô achando melhor do que Builder a Grasp Corruptor, tá ligado? Fazer AP com essa ronda parece melhor Do que Grasp e Corruptor É, toda vez que tu fez AP Tu usa essa ronda aí, eu acho Não, não, não De criar fendas, eu tava de hit Ou na de mandar tentar de hit Ou na de mandar tentar de hit Ah, será que é diversa? Será que é não? O que foi isso aí? Claro, eu tô jogando contra a gente abaixo do meu elo Mas eu tô achando, tipo Ela tem várias vantagens nessa ronda aqui Primeiro Eu pego isso aqui Ou seja, eu vou trocar Fugor se eu der o TK Eu vou trocar Fugor com esse da CDR de item Mercado Futuro Tem, pô Consegui fechar alguns itens mais cedo, bom Cronômetro Ótimo pra Hulk E na segunda eu pego, tipo Presença de Espírito e até a morte É, eu trajo o maior que o caralho É, eu vi que foi dar 20 em 3 aqui Cara, olha isso, pô 760 de gold na ronda, pô Insano Muito forte, né E isso só em 16 minutos, hein? Aham, aham Compraste a bicha isso aí? Sim Ah, eu podia fazer lit e fechar o meu jai também Verdade Mas eu achei mais legal pro conteúdo fazer rabadão, pô Mas legal, né Eu acho que dá mais dano também Ou não Então é naí Uau, 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 uau Tá vendo esse dano aqui que me deram foi só azar, ó, tá? Ah, eu quero morder, velho Só pra você ver o load que eu vou pegar Nossa, eu dei metade da vida do vó ali Nenhum quê? Eu não vi como é de gozeiro da minha Eu vou lhe dar uma penadinha, ô, caralho Ele tá rindo Eu quero flechar em algum Vou flechar Nazaira Não sei, tô pensando Eu ganhei muito gold, cara Ganhei uns seis de gold Nazaira ali Broken runa, pô Meu Deus Ai, 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 ai Ai, não matei aquele Boa, já Boa, já Boa, já 130 de gold no RQ Não fome Zaira, bro, vem Mas dá dano, hein Tá dano, hein Tô olhando Ei Ai, mas doeu Morresse 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 Caralho Merda, é a última Viu, imagina se eu tivesse feito o Mejai Alguém viu quanto de gold eu ganhei aí? Eu não vi, foi um 160 Se eu tivesse de Mejai Eu teria perdido o tempo Ai Descertei agora Filha da puta Sério Eu ia dar um dashzinho aqui Boa Transcrição e Legendas Pedro Negri